Se você conseguiu uma oferta para chegar em Santa Catarina pelo aeroporto de navegantes, não tem problema. Com o nosso guia na mão, poderá ir pedalando até o circuito Costa Verde Mar, Vale Europeu ou qualquer outro. Os circuitos estabelecidos em Santa Catarina são a melhor maneira de conhecer a região de bicicleta. A tradição em circuitos de cicloturismo começou aqui, no Vale Europeu. Mais que uma viagem lúdica por uma Europa idealizada num passado remoto, pedalar pelo Vale Europeu nos trouxe também o sentimento de pedalar por uma Europa moderna. O desenvolvimento descentralizado do Estado proporciona cidades medianas com boa qualidade de vida e alto IDH. A destinação dos espaços públicos respeita o ser humano e suas praças e ciclovias quebram com a ditadura do automóvel, comumente encontrada em grandes cidades brasileiras. O alto padrão de vida se reflete em tudo, inclusive nos serviços. Bolos, tortas e doces são uma tradição das regiões colonizadas por alemães. Quem viaja de bicicleta sabe que por gastar tanta energia, podemos comer sem culpa. Aproveitamos esta característica para fazer um estudo apurado e eleger qual seria o melhor confeito. A cada localidade, experimentávamos e classificávamos com notas segundo vários quesitos, desde a apresentação estética, aroma, textura, tamanho da porção, serviços extras e, é claro, o sabor. Hummm... Os dados foram colocados diariamente em uma planilha para a posterior análise e, finalmente, poder encontrar aquele bolo, torta ou doce que fosse realmente o melhor de todos. Infelizmente, no final da pesquisa, tivemos um problema no computador e perdemos todos os dados. Sendo assim, você terá que descobrir por si mesmo qual o melhor confeito. Encontrar um caminho para o sul fora das movimentadas rodovias catarinenses foi um grande desafio. O cicloturista que decidir continuar por nosso guia em direção ao sul deverá estar preparado para algo mais que exercício físico e deleite. O cicloturista que decidir continuar por nosso guia em direção ao sul do Valeu Europeu, o cicloturista deve esperar dificuldades e incertezas que elevarão em muito o grau de sua aventura. Leia atentamente o guia e calcule suas possibilidades. Bastou sair do Valeu Europeu para mudarmos nossa rotina diária. O que tem hoje de almoço? Pão caseiro com castanha do Pará, eu que fiz no motorhome. Tomate, queijo, esse poleninho que a gente ganhou da Tia Ida, pera e mandarinas, pangerina. E a fome, como é que está? Está grande, porque já foram sete quilômetros de subida desde que a gente saiu da cidade. O que é isso? É cuca de nata com coco. Aquilo de comer coisa com coco no dia de chuva é que você não sabe o que subiu na sua boca é coco ou é terra. E aí, Rafa? Hoje é dia dos namorados. Você preferia estar subindo para o Rio Rufino ou você preferia estar em um restaurante? Para adquirir o guia deste circuito, entre em contato com a gente através de nosso site. O link está na descrição do vídeo. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil. Tchau, 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 tchau.